Mais o general Lerianantimur hatou declaração que foi em remata o encontro semanal ao presidente da República Francisco Guterres Luolo, quarta-nei. Terleira informação quando a Bacazo ralou o São Falso, não é espalhona e a público, não é? Haneçam acto, propaganda e da rodirram a situação, rai-laran. Lerianantimur hateten, caso não foi impacto para o Timor-Leste, relaciona o impasse político, não é? Acontece e rai-laran. O São Falso, quase que o Timor-Leste, a fatiga o tuto. Mas o Timor-Leste, o impacto negativo, pode ter, se a nação foi no cuan, e nação, e nação, e nação, e nação, e nação, e nação, e nação. Agora, o São Falso, mais tarde, a economia é tudo lá, e depois, a luta, a situação política agora, não é? A situação política agora, é complicado, é lá. E aí, não é? E já não há os quais queremos. Já não há os quais queremos. Já não há líder nacional, carismático, mas nós somos líderes da resistência em mim e da generalidade. O tema, nem bem que colhemos, tem que ter evidência para colher, né? A velha colher, por exemplo, de ir. Questão, quando o São Falso não levanta o nosso deputado Cira e o Parlamento Nacional, o deputado Cira nos preocupa, também o Timor-Leste, se é um vírus para o São Falso. Todas, nem caso, quando o São Falso não levanta o processo de investigação, o se Polícia Nacional Timor-Leste, KPNTL, Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén.